Estados Unidos tem previsão de geada, mas não deve influenciar na soja. No Brasil, o produtor aproveita o início das chuvas para iniciar o plantio. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola. As exportações brasileiras do agronegócio foram de 77,9 bilhões de dólares. De janeiro a setembro deste ano, uma alta de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O principal destaque foi a soja em grão com 27,2 bilhões de dólares. Farelo de soja atingiu 4,5 bilhões de dólares, conforme o Ministério da Economia. Segundo o consultor Vlamir Brandaliz, o clima nos Estados Unidos cai, mas isso não deve prejudicar a colheita da soja, que está em ritmo acelerado. No Brasil, o produtor aproveita o início das chuvas para iniciar o plantio. Começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. O clima nos Estados Unidos começa a dar sinais de temperaturas em queda livre. Semana que vem já tem geadas, com possibilidade de neve em alguns lugares. O frio está chegando, mas a colheita está em ritmo muito acelerado. Os dados da semana da USDA apontam 61% da soja colhida até o momento. O ano passado era 23% e a média 42%. Ou seja, em pouco tempo a safra vai estar colhida. Então, o risco com relação à soja, cada dia que passa, é menor. As lavouras estão todas em fase de maturação final. Então, mesmo que haja uma geada agora, não há riscos de perdas, porque já passaram da fase de enchimento de grão. E, nesse momento, é a colheita que importa. Com relação ao movimento, a semana vai mostrando negócio. A China voltando a comprar nos Estados Unidos. Isso é positivo. Os chineses têm mostrado bons volumes de importação. Já superam a marca aí dos 74,5 milhões de toneladas compradas nesse ano, a nível internacional. Cerca de 15,5% a mais que o mesmo período do ano passado. Volume muito forte. Também compraram muito óleo. Quase um milhão de toneladas nesse mês de setembro. Então, o ritmo do movimento chinês é forte nesse momento aí. E atuando no mercado americano, que é onde tem a soja disponível e chegando a safra um pouco mais cedo nesta temporada. No mercado brasileiro, o que se olha é o céu, né? Todo mundo olhando para o céu. As chuvas voltando a cair. No Paraná, indicativos aí para chuva generalizada nesse restante de semana. O quadro melhorando. Chuvas também caindo em ritmo acelerado, começando a cair no centro-oeste. Paraguai, que está com o plantio atrasado, tendo chuvas. Então, voltando a chover em ritmo normal praticamente no Paraguai. O plantio paraguaio vai andar forte nos próximos dias. E aos poucos, o quadro da safra vai se normalizar e o plantio avançar. O plantio está atrasado e bem atrasado nesse momento. Principalmente no Paraná, né? Que geralmente deveria já estar com praticamente metade da safra ou mais plantada. E ainda não está nem nos 20% no momento e deve crescer rápido nos próximos dias. Com relação à soja, temos aí os dados da SESECS da semana. Referente aos embarques aí até o dia 9 de outubro. Nesse mês aí, somando 942,9 mil toneladas. O fator positivo da soja é que o acumulado do ano até a semana passada estávamos com 85,8 milhões de toneladas de soja em grão já embarcadas. O ano passado era 63 e estamos com o recorde histórico. Então, a cada dia que passa, o recorde vai subindo. Porque o recorde anterior era de 2018, quando tínhamos ali um embarque aí de menos de 85 milhões de toneladas, 84 milhões e meio de toneladas embarcadas no período. Mas o ritmo agora é recorde em cima de recorde. O principal fator também é o setor do complexo soja todo. Todo soja, farelo e óleo está com 101 milhões de toneladas já embarcados frente aos 77,2 milhões do mesmo período do ano passado. Então, o complexo soja também com ritmo acelerado nos embarques. Tudo fluindo em ritmo acelerado. E agora em diante, a tendência é reduzir o ritmo dos embarques, porque já não tem soja para ser embarcada. E negócio também não tem fluído. Os negócios vão ficando mais para a demanda interna, que está pagando dos R$ 160,00, R$ 162,00 nas indústrias. E os portos não conseguem pagar mais que R$ 155,00, R$ 156,00 para o embarque de outubro e novembro. A safra nova tem mantido posições de R$ 134,00 a R$ 137,00 aí. E também não tem vendedores. Os vendedores já apontam que já fecharam bem e agora vamos esperar. Esperar o plantio evoluir, a safra evoluir. Temos aí mais de 45% da safra nova já negociada, cerca de 65 milhões de toneladas já negociadas. de uma safra que deve passar de 135 milhões de toneladas nesta nova temporada. O mercado vai seguir calmo aí na soja e todo mundo agora é olho no plantio, plantio fazendo o plantio certo para fazer uma boa safra. O consultor Fernando Barbosa diz que o mercado da soja futura está fraco na região noroeste de Minas Gerais. O mercado da soja na nossa região. Pouco se ouve falar em negociações de soja futuro. O produtor nesse momento definitivamente vai deixar para negociar a sua soja no ano que vem, visto que há uma expectativa de aumento nos preços para a soja da safra 2020-2021. E o produtor, enxergando isso já, aquele que não negociou nada de soja para o contrato futuro, passa a desistir dessa negociação nesse momento, passa a não se preocupar com o preço nesse momento e se vê vendendo soja apenas disponível no próximo ano. A expectativa, o que ouve-se falar, é de preços recordes no ano que vem. É previsto uma super safra de soja com recordes de área plantada e de produção. Então, a soja encaminha para um ótimo ano. Um ano de alta produção, de grande área plantada e de preços super interessantes. Então, a soja é uma cultura que já remunera bem, vai passar a remunerar melhor ainda no próximo ano. Agora, falando da safra que já foi iniciada, a safra 2020-2021, começa a ganhar espaço, começa a acelerar os plantios, visto que nas áreas irrigadas na nossa região, o produtor, com aquelas chuvas pontuais dos últimos dias, resolveu acelerar um pouco os plantios, aproveitando essa umidade e já podemos deparar com lavouras em pleno desenvolvimento na nossa região. É isso aí! E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado!